Primeiramente, muito feliz em poder estrear com a camisa do América, uma camisa tão pesada, uma camisa tão grande no futebol brasileiro. Triste pelo resultado de a gente não sair vitorioso com os três pontos, diante da nossa torcida. Feliz pelo jogo, a gente foi superior nos 15 minutos, não conseguimos fazer o gol, infelizmente acabamos tomando. E agora nós temos dois jogos muito difíceis, duas equipes, o CSA é um time muito difícil, jogando dentro de casa, mas nós temos que ir lá no intuito de buscar os três pontos. Sabemos da nossa qualidade, sabemos do grupo que temos, sabemos do objetivo que temos na competição e acreditamos que podemos vencer lá. E depois contra o São José, outra equipe bastante difícil, jogar lá no sul, jogar no campo deles, né? Um jogo difícil, mas também em busca dos três pontos. Nós do América que estamos almejando coisas grandes, almejando classificar, almejar subir o acesso. E o nosso time vem treinando, né? Essa semana, uma semana muito forte, onde o professor Tiago vem colocando formações novas, modelo de jogo. Estamos preparados para esses dois grandes desafios. Você falou que a gente está preparado para esses dois grandes desafios. Mas, como eu disse, são desafios muito importantes. Dos cinco quadros, eu só falo em casa, né? E o cálculo que está se fazendo é que também também saíram os próximos dez jogos. Pelo menos cinco vitórias para evitar qualquer risco que querem. E sete vitórias para garantir o jogo de jogo de jogo. Como é que você vê a importância dessa matemática, né? O que você vê a importância de fazer o jogo de jogo de jogo de jogo? Sim, a gente tinha um planejamento de não perder nenhum jogo em casa, né? Infelizmente, a gente acabou perdendo confiança. E agora a gente tem que ir lá fora buscar esses três pontos perdidos dentro de casa. Eu creio que se a gente, desses quatro jogos fora, agora a gente conseguir trazer seis pontos e fazer os deveres de casa, a gente vai conseguir classificar e brigar por coisas maiores. E como é que você avalia o desempenho da equipe em si? Como é que você avalia esse grupo de jogadores que também está me formando? Porque, na verdade, ele ainda está tratando melhor um carinho de movimento. É por conta dessa transmissão que tem passado, né? Então, diante disso, como é que você avalia o grupo? Ou você acha que o técnico que acaba em função de um pouco mais de tempo ainda para que todos vocês consigam realmente colocar 100% de prática o que ele quer? Sim, sim. Chegou bastante jogadores, né? Chegou eu, chegou Rafinha, chegou Mateuzinho, chegou Léo, chegou Ramos, chegou Renan, chegou uma galera, né? E é muito difícil para o nosso treinador trocar a peça com o carro em movimento. Mas a gente teve agora uma paralisação da FIFA e isso foi bom para nós. Foi bom para a gente entrosar, foi bom para a gente se conhecer mais, a gente que está chegando a conhecer quem está na casa, para a gente que está chegando a se conhecer. E esse tempo foi muito bom. Esse tempo nos fez a gente se entrosar mais, para a gente colocar em prática aquilo que o Thiago vem. Nosso grupo está bem unido, né? Nós compramos a ideia do Thiago, compramos a forma de jogar. E eu acredito, sim, acredito no trabalho do Thiago, acredito que a gente pode sair muito dessa situação. Sim, um foco é um só. Hoje nós temos que pensar em vencer. Empatar é ruim, mas a gente temos que vencer, buscar os três pontos. Nesses quatro jogos, a gente, no mínimo, no mínimo, trazer seis pontos. Mas nós queremos buscar os doze pontos e trazer para casa. Então, vamos lá.